Nesta terça-feira, a Polícia Civil, em Peçanha, cumpriu dois mandados de busca e apreensão, além de dois de prisão, em desfavor de dois homens de 19 e 30 anos pelos crimes de tráfico de drogas, Associação para o Tráfico e Organização Criminosa. As investigações tiveram início após a notificação da movimentação suspeita de um possível tráfico na cidade e a polícia conseguiu identificar uma organização criminosa responsável pelas atividades ilícitas. Durante as buscas, policiais encontraram nas residências dos suspeitos uma arma de fogo, drogas, dinheiro e celulares. A arma foi restituída ao dono, que é pai de um dos investigados, que tinha a posse legítima do armamento. Um deles, que está foragido do Brasil, é procurado pelas autoridades competentes. Os demais suspeitos, detidos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e depois ao sistema prisional.